Fala pessoal, em tempos de pandemia, muitas empresas tomaram medidas em prol da saúde e com isso ajudam todos os consultores e afiliados a desenvolver o marketing multinível dentro de suas próprias casas. Mas particularmente, uma empresa tem uma proposta que consideramos muito interessante. Eu falo da Uamaze, que através do seu método de ensino promete fazer com que qualquer pessoa, independente do seu nível de escolaridade, aprenda o inglês fluente em apenas 200 horas. E além disso, através do seu plano de carreira é possível ganhar dinheiro ao compartilhar essa oportunidade. O afiliado e aluno da Uamaze larga na frente, porque no atual cenário as pessoas estão ociosas e podem usar esse tempo ocioso para aprender uma nova habilidade. E hoje, a importância do inglês é imprescindível. A crise vai passar de qualquer maneira. E o que você terá feito para evoluir ainda mais quando a crise passar? Eu vou repetir. São apenas 200 horas e qualquer um pode aprender o inglês fluente. Suponhamos que uma pessoa tenha apenas 4 horas disponível nesse atual cenário no qual nos encontramos e decida estudar o inglês junto à Uamaze em apenas 50 dias, você estará pronto para comunicar com seu inglês fluente. Não é incrível? Pense nas vantagens competitivas que você terá no mercado ao adquirir essa nova habilidade. O mais interessante é que a cultura da Uamaze é completamente livre. A empresa não exige nenhuma exclusividade ao consultor. Você pode continuar desenvolvendo seus outros negócios e outras empresas naturalmente, mas no final você já sabe. Com a Uamaze você adquire um novo conhecimento e uma vez possuído ninguém pode tirar de você esse novo conhecimento. Quer saber mais como funciona? Entre em contato pelo link que está disponível na descrição do vídeo e você terá todo o suporte e apoio necessário para começar agora o seu caminho rumo a novos conhecimentos e rumo a sua independência financeira. Nós do Multinível News estamos de olho em tudo o que acontece por aqui e sempre mostraremos novas oportunidades para o nosso mercado. Em breve voltamos com mais notícias dessa e de outras empresas. Por hoje é isso pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!